O que é isso? que sou grão-mestre do Seat Mudan, de Karate Paranaense, a ter desenvolvido por mim com o intuito de defesa pessoal mesmo. Quando eu era pequeno, eu era muito frangote, muito franzino, então tive que desenvolver técnicas, porque eu tomava muito abordoado, sofri muito humilhamento, sofri até abuso sexual, sofri. Então me defendia com o que eu tinha em volta, com espiga de milho, eu pegava uma ripa de pinho e dava na cabeça dos outros, com abóbora também, cabo de enxada, me defendia muito. E posteriormente desenvolvi técnicas baseadas nesses objetos, mas só para me defender com as mãos. E por isso que hoje eu estou aqui para ensinar um pouco dessas técnicas para vocês. Compras, de início é bom explicar que se a pessoa souber usar os osso do corpo com eficiência, ela vai tirar muito proveito dos golpes. O cutelo, por exemplo, esse osso aqui, é um dos osso mais duros que tem no corpo. Certa vez, só para vocês terem uma ideia, certa vez no rodeio aqui perto do Alegrete, eu dei uma pancada na cabeça de um garotezinho pequeno e ele caiu espumando tremendo. Por isso que eu estou aqui com o meu osso de estimação e também meus parmes, né? Tudo bom lá? Tudo bom? Calma, menino, calma. Calma, eu vou explicar para vocês um pouco desses golpes da cutelada. Você pode começar com a cutelada lateral, que é mais ou menos assim. A cutelada lateral. E aí tu vai desvariando. Vai desvariando. Dá uma com a frontal, uma cutelada de lado também. E aí tu vai desvariando. Pega muito tempo, olha a cutelada. Têmpora assim, tá aí? Vai desvariando. Eu não vou dar uma cutelada. Assim, assim, intensificando as forças, não é? Assim, assim, assim. Ei, 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 ei. Não, 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 não. É, vai, 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 vai. Ah, 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 ah. Urso escroto Não pode bater o dono, viado É importante a gente entender Que o caráter paranaense não é só uma arte marcial Mas principalmente Uma filosofia de vida Por isso que é importante tu incorporar todas as coisas que estão à volta de ti Ao teu treinamento Como a tua rotina, a tua família Para você se sentir mais incorporado Ao meio ambiente da luta Por isso que o meu filho Jordânia Que tem apenas dois anos Já é faixa azul Tem seis meses? Tem seis meses O Jordânia tem seis meses e já treina comigo Ele já treina comigo já Que é um treinamento muito específico Para a questão da esquiva, por exemplo Que é mais ou menos assim Vou fazer um demonstrativo para vocês É o treinamento da esquiva Ele vai É o pêndulo, é como se fosse um pêndulo Esquiva, cutelo Esquiva, mata cobra É como um pêndulo de boxe Esquiva Esquiva Mata cobra Esquiva Pena Esquiva Esquiva Puta que me pariu Puta que me pariu Puta que me pariu Manca mal Manca mal Manca mal Manca mal